Está ao lado desta senhora, ela simplesmente é mãe de um rapaz que foi vítima de perfuração de arma branca durante o desfile de 7 de setembro aqui na região, exatamente, facadas. Minha senhora, o que a senhora está fazendo aqui na delegacia hoje? Eu vim registrar uma queixa, eu vim registrar uma queixa que os meninos da bachada estão arrudindo lá em casa, entendeu? Está vendo? Querendo pegar o meu menino, está entendendo? E é recho deles dois lá, entendeu? Ele furou ele primeiro, depois ele furou ele primeiro, depois furou ele de novo, aqui ficou. Aí meu menino agora está calmo e agora ele está ameaçando o meu menino lá em cima, entendeu? Sobe lá para cima, ameaça o meu menino e eu estou querendo de chão do queixo, porque a polícia tem que levar para ele sair. É verdade que na última noite alguns elementos ficaram ali na porta da sua residência, tipo vigiando? Não, eles subiram de moto na rua, aí voltaram na rua de novo, passaram e disseram, essa vinha aí, disseram, vai para cá, essa vinha aí, tá entendendo? Aí voltaram na outra rua de novo e seguiram de moto. Além da senhora, outras pessoas também viram essa ação? Viu, antes dele todo mundo viu, morador que foi cedo da noite, não foi tarde da noite não, cedo da noite. O seu filho, como é que ele está nesse momento, o estado de saúde dele? Ele está bem. Ele estava no 7 de setembro, estava vendo o desfile, como foi essa confusão? Não, assim, na parada gays, esses meninos de lá furaram o meu menino, tá entendendo? Na parada gays, furaram o meu menino. Aí agora no dia 6 de setembro, ele foi mais namorado dele, ele foi mais namorado dele, lá eles agregiram ele de novo, aí furaram ele assim na perna. Aí foi na hora que começou a bagunça, meu menino foi e furou ele, entendeu? A senhora suspeita de alguma rixa entre seu filho e essas pessoas que estão fazendo isso com ele, que fizeram isso com ele? Não, não suspeito não, rixa mesmo de criançada, criançada, o de led menor, o med menor, coisa mesmo, que coisa mesmo de criança. Mas a senhora como mãe está vindo aqui até a delegacia de polícia civil para evitar que o pior aconteça. O pior acontece, porque eles, já aconteceu, tudo bem, não sou contra nem ele, nem o meu, já aconteceu, mas eles vão ficar lá no lugarzinho dele, deixar o meu para cá, tá entendendo? Porque lá em cima ele não pode sair do bairro dele para vir ameaçar o meu aqui no bairro deles, né? O que que eles estão esperando? Dar vida? O que que eles querem dar vida? Sair do bairro dele para vir ameaçar o meu aqui no bairro daqui de casa? Não tem condição a fazer essa mentira, não. A senhora como mãe imaginava que isso pudesse acontecer alguma vez com o seu filho? Nunca imaginei, nunca imaginei que nada eu passasse isso para o Pedro Messir, que eu cremeci, tudo no respeito, na honestidade, sou uma mulher trabalhadeira, todo mundo me conhece, eu cremeci na boa. Mas depois que o filho cresce, cria a asa e faz tudo errado, tá entendendo? Faz tudo errado. Agora é torcer para que as autoridades possam ajudar a senhora com essa situação. Pois é, eu quero que as autoridades me ajudem, de vez em quando subir lá em cima, ver o que está acontecendo, porque eu sou quase só, ele tem muita família, mas por enquanto sou quase só lá em cima, eu quero tomar providência, porque vai mexer com muita coisa, vai mexer com muita coisa, tá entendendo? E aí, acalmando no que está, está melhor.